Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper e o assunto de hoje é ZB1. Bom gente, hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre os meninos pra vocês, então vamos lá. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo pra chegar a mais pessoas. Vem comigo pro vídeo então! Zero Base One, ou então só ZB1, é um grupo masculino de nove integrantes formado através da competição Boys Planet, que aconteceu em 2023. Eles são gerenciados pras suas promoções coreanas pela Wake One Entertainment e pelas suas promoções japonesas pela LaPon Entertainment. ZB1 fez o seu debut oficial no dia 10 de julho de 2023 e farão seu debut japonês esse ano agora, em março de 2024. Assim como todos os grupos derivados da franquia Produce, o ZB1 também é um grupo temporário e a duração do seu contrato será de dois anos e seis meses. O nome do seu fandom é Zero Rose e sua cor oficial é azul. Eu vou passar pra vocês agora um pouco sobre cada um dos integrantes pra vocês poderem conhecer, ok? Nós temos o Hanbin, dentro da competição ele ficou em segundo lugar e dentro do grupo ele é o líder, o visual e também o dançarino principal. Nós temos o ZB1, ele ficou em oitavo lugar dentro da competição e dentro do grupo ele tem a posição de visual. Nós temos o Tanhao, ele ficou em primeiro lugar dentro da competição e dentro do grupo ele é o vocalista principal e center. Aí, caso não tenha ficado óbvio, ele é chinês, tá? Nós temos o Matthew, ele é do Canadá, dentro da competição ele ficou em terceiro lugar e até o momento a sua posição oficial ainda não foi revelada. Nós temos o Tere, ele ficou em sexto lugar dentro da competição. Nós temos o Rick, ele é chinês, dentro da competição ele ficou em quarto lugar e até o momento da gravação desse vídeo a sua posição oficial ainda não foi revelada. Nós temos o Gilvin, dentro da competição ele ficou em sétimo lugar e dentro do grupo ele tem a posição de visual. Nós temos o Gumok, dentro do programa ele ficou em quinto lugar e até o momento da gravação desse vídeo a sua posição oficial ainda não foi revelada. E por fim, temos o Yujin, dentro da competição ele ficou em nono lugar e dentro do grupo ele ocupa as posições de visual e mecne. Eu vou passar pra vocês agora um pouco do trabalho dos meninos pra vocês poderem conhecer, ok? Eu vou passar pra vocês agora um pouco do trabalho dos meninos pra vocês poderem conhecer, ok? Bom gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o ZB1, deem todo o seu apoio aos meninos, deem todo o seu apoio aqui ao nosso canal também. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!